Vamos fazer rapidão nesse evento sazonal aqui pra gente pegar essa BMW linda. Deixa eu ver aqui na loja do Fusatom o que tem aqui pra gente. Ó, tem uma Ferrari F40, eu prefiro a Competizione e tem esse carro aqui que eu tenho na garagem. Então, pra mim não tem nada de interessante aqui não, tá? Eu tenho esses carros aí. Gente, ó, nós temos esse evento online aqui. Eu vou começar pelos mais fáceis, tá? É, esse de tirar foto aqui é fácil. Ah, tem que tirar uma foto com qualquer carro. Lá no monumento. Ah, eu sei onde é que é esse monumento aqui. Vamos lá. Ah, peraí, gente. Deixa eu tirar aqui. Só vou colocar eventos sazonais aqui, ó. Eventos sazonais, beleza? Eu acho que vai mostrar tudo. É, Edimburgo, né? Monumento. Deixa eu ver onde é que é aqui, galera. Fica aqui, mano, ó. Eu acredito que fica bem por aqui nessa área aqui, ó. É bem numa esquina, não é? Eu acho que ou é essa esquina aqui ou é essa aqui. É uma dessas duas. Ou aqui no meio. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, foi certinho. É aquilo ali, né? Deixa eu ver. Pode ser com qualquer carro, né? Ah, vamos ver que isso vai dar certo. Ah, esse aqui é muito fácil, cara. Esse aqui é fácil. Deixa eu ver o próximo aqui, gente. Esse aqui é online. Eu não vou fazer agora não, tá? Vamos fazer esse aqui. Aí eu sei onde é. Esse aqui eu vou de Rimark, hein? Rimark vai dar bom aqui. 236 metros. Beleza. Pegando distância melhor. É, eu vou dar aqui, ó. Ele tá pulando muito alto. Nossa, nossa, nossa. Ih, não vai dar. 242. É, mano. Eu tenho que saltar e tenho que passar disso aqui. Ah, o objetivo da temporada concluído? Deixa eu ver. Ah, concluiu. Rimark é bom demais, cara. Gente, o Rimark tem no leilão, tá? Tem no leilão. Fique esperto. Vamos ver esse outro aqui. É o quê? É um radar de velocidade ou área? É área, né? É uma área de velocidade e tem que passar aqui com a média de 247 quilômetros. Eu vou com Rimark. Vou com Rimark. Não. Vou com Rimark não. Acho que eu vou pegar outro carro. Ah, o Muka... Muka viaja, né, cara? Muka viaja. Será que vai dar, mano? Você chegou ao destino. 246,71. Objetivo da temporada concluído. Beleza. Show de bola. O próximo aqui é... Agora é uma área de... Um radar, né? Radar de velocidade. Tem que passar aqui a... Objetivo do sazonal. 338. Ah, Rimark, né, cara? Vou pegar daqui, ó. Beleza. Vamos lá, gente. Ó, o Rimark já tá nos 290, 340. 340, ó. Muito rápido. Concluiu o objetivo? Ah, o objetivo da temporada concluído. Beleza. Gente, vamos fazer isso aqui pra gente ganhar o Megane RS 2018, né? Um evento de corrida classe B. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento aqui. Solo. Ó, um, dois, três. Três, três circuitos. Beleza, galera. Eu tenho esse Clio aqui pra gente fazer. Ele é o 2013. Galera, a tonagem tá compartilhada aí pra vocês, tá? Esse carro aqui é baratinho. Ó o clima. Cara, e o Eliminator, mano? Eu tô gostando daquele trem. Ontem a gente ficou até duas e tanto da manhã. Caraca. E eu tô quase... Hoje a noite eu vou ganhar o Porsche P.O. Hoje a noite. Vamos lá. Hoje a noite eu pego o P.O. Hoje a noite eu vou fazer ele. O Eliminator. Eu gostei, gostei. Agora eu vi onde é que estão os jogadores do Forza, cara. Onde é que eles estão, né? Eles estão lá no Eliminator. Espero que a classe mais baixa aqui do evento sazonal seja essa aqui. Pelo amor de Deus, sem classe A e sem classe B. Nossa, o clima aqui tá parecendo a Bahia às 5 horas da manhã. Aqui onde eu estou fica desse jeito aqui, ó. Tampado. Mas tá rolando as promoções top de PC. Gente, hoje é quinta-feira, quinta-feira. A partir das 8 horas da noite começa a Black Friday em várias lojas aí do Brasil. O Cabum. Cabum é Tera. Vamos ver aí, né? Vai começar Black. Acho que console não tem Black Friday não. Antes que alguém fale. Ah, Muka. Black Friday do Xbox. Tem não, cara. É... Talvez os antigos, né? Os antigos, entre aspas. O... O Ones. Né? O Ones ao dígito aí que tá lá no estoque parado. Eu tô de olho, cara. Numa... Numa 20 e 60 Super. Se eu ver uma 20 e 60 Super por 1.800 pontos... Eu não sei se eu dou conta de segurar, não. Se eu ver por 1.800 pontos, aí não tem jeito não. Aí vai ter que pegar. Nossa, eu fico olhando o chat. Fico olhando o chat e andando igual um Zé. Ó, evento concluído aqui, ó. Ó, meganizeira. Feito de bola. Ó, uai. Já completamos 50%? Tá de brincadeira comigo. 50%? Olha a BMI, gente. Ó, 50%, mano. Deixa eu ver se tem outro carro aqui legal pra gente pegar. Ah, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer esse aqui. Pegar o... O Rebeu. O Rebeu. Classe C, ó. Vamos entrar nesse evento aqui. Peraí. Gente, tem esse mustangão aqui, ó. Pra fazer esse evento. Vou verificar aqui e confirmar que tá compartilhada a tunagem. A tunagem tá compartilhada. Mano, o meu setup que eu queria... Olha, uma 2060 Super. De preferência é da TUF. Com o Horizon 3600, ele tem muito núcleo de processamento. Ajuda muito pra quem gosta de fazer edição, essas coisas. Cara, eu não tô achando mais a placa de vídeo da Asrock B350, acho que é a modelo M. Ela tava na casa dos 600 reais aí. 600 e pouco, sabe? Agora só 700 e tanto. Complicado isso aí, né? O SSD, tá compensando comprar no Ali, é... Tem o SSD, memória, Ali, né, cara? Seria bom comprar tudo em uma loja, né? Mas... O que vai na Atera, a Atera tem só fonte e... E memória, né? Barato. Fonte e memória. Fonte lá da... Da Aorus, acho que é Aorus, né? Fala, Aorus. O 600 watts. Testada pela Teclab, o C80 Plus. Tá na casa dos 280, cara. 650. Entre e sai na promoção. Toda hora. Toda hora, um entre e sai, entre e sai. O cara tem aqui. Eu vi um gabinete. Tá rolando o gabinete aí da... Como é que é o nome? Aquela marca. Eu não sei qual a loja que eu vi o gabinete da... Aquela... Redragon. Redragon. Eu não sei. 300... Não, 300 e pouco. 200 e pouco. O gabinete é um brancão, velho. É bonito, velho. Tem um pretão também. Com as grades estilo colmeia. Nosso top, velho. Eu vou ficar esperto. Beleza. Concluímos aqui o evento. Evento concluído. Vamos ver aqui, né? Esse aqui eu nem vi o que ia dar, cara. Ah, tá. O MC Rebel. 58%. Beleza. Vamos fazer esse aqui, ó. Essa corrida aqui pra ganhar Ferrari GTO. Ó, classe A. Só classe baixa, hein? Vamos entrar no evento aqui. Ixi, é evento de Porsche. Super retrô. Classe A. Ouvi muitas coisas boas sobre esse campeonato de outono. É corrida de rua, né? Duas, três. Três corridas de rua. Ah, eu tenho uma. Olha só. Eu tenho essa Ferrari aqui, ó. Tem essa Ferrari. Tenho esse Porsche GT2. Ó, legal. E tem esse carro aqui, o Tusca, mano. Ah, tem esse aqui também. Vamos lá. Bora, gente. As tonagens estão todas compartilhadas, tá? Todas. Oh, que carro não dá. Esse carro aqui, ele tava saindo de traseira. E o que que eu fiz? Aumentei a rigidez da barra estabilizadora traseira, né? Aí ele segurou. Não, velho. O Porsche é... O Porsche é massa demais. Olha esse Porschezinho aqui, velho. Esse 911 aí pequenininho. Eu fico olhando, babando no carro, olha aí. Nossa, ele é bonito demais. Mano, já saiu o novo Porsche Turbo aí, né? Turbo não. O GT3, cara. Eu achei feio. Nossa, é quase que não saiu. Mas, assim, não achei feio, né? Eu não achei mais bonito que o antigo, não. O 991, velho. Eu vi um pouquinho, sabe? Saiu o novo GT3 aí, cara. Eu não achei ele muito diferente do carreira normal, não. Eu prefiro o GT3 991. É mais magrinho, sabe? Não é mago em questão de peso, sabe? É aquela... É um carro mais... Achei mais compacto. Agora, o novo aí, eu achei um... Tipo um carreira S com algumas coisinhas, tal. Agora, o GT3 mesmo, 991, você vê que você percebe que é um carro diferente, né? Esse novo GT3 aí, eu vi uns detalhes no para-choque. Um aerofólio diferente. Parecia um aerofólio da Novitec. Parece a Novitec que fez. E só um para-choquezinho ali. E... Senti muita agressividade, né? Também, né? Vai, bota umas cores diferentes. Bota do lado lá carreira, tal. E a gente, né? Por enquanto, eu tô com 991. Pelo de bola. Concluímos o evento aqui pra ganhar a Ferrari, né? Ai, deixa eu ver aqui. Beleza... Pera aí que nós já concluímos 80% aqui, véi. Caraca. Ah, não. É a série, né? 50%. Ó, o backstage. Backstage. Ah, tá. Pegamos o backstage aqui já, mano. Deixa eu ver. Ó, já concluímos aqui, né? Eu não vou fazer jogos. Talvez eu faça essa corrida online aqui. Vamos ver o Forzaton. O que tem aqui, cara? Ah, é pra eu me adquirir e pilotar esse carro aqui, né? Ah, qualquer esportivo... Ah, tá. Adquire e pilote qualquer esportivo moderno. Beleza, cara. Ah, a categoria do... Ah, é desse aqui, ó. É Modern Sport. Ah, tá. Muda o nome, né? Aqui é outro já em inglês. Esportivo moderno. Aqui é esportivos modernos. Beleza. Ah, deixa eu ver o mais rápido que eu tenho aqui. Eu vou favoritar aqui também, né? Ah, beleza. Ah, tem um monte, gente, ó. Todos aqui estão com as tonagens compartilhadas, tá? Eu vou com o meu Porsche 911... Ou carreira, né? 911 carreira S. Parece que só de pegar o carro concluiu aqui, hein? Ah, só de pegar o carro ele já concluiu ali. Olha só, vamos ver o próximo aqui, então. Ah, eu tenho que ganhar três estrelas no radar de velocidade do parque eólico. Então, pra ficar mais fácil, eu vou colocar aqui radar de velocidade, tá, gente? Radar de velocidade. É esse? Parque eólico aqui, ó. É esse aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Nossa! Cara, vou compartilhar a tonagem, gente. Agora sim, cara. Ah, vamos ver aqui, gente. É esse aqui. Agora é o quê? Ganhar uma habilidade de ultrapassagem voadora. Ixi. Vamos lá, tem que ser numa corrida, né? Tem que ser numa corrida, ultrapassagem voadora. Tem um circuito de cross e tem um monte de salto, cara. Lamassal? Ah, eu tô ligado onde é que é esse Lamassal. Eu esqueci onde é que é, no caso, né? Ah, lá tem um monte de salto mesmo. Peraí, peraí. É aqui, ó. Achei. É aqui, não é? É aqui, ó. Lamassal aqui, ó. Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar um carro aqui. Tem um... Tem todos aqui, cara, ó. Esses carros aqui, é... Você pode escolher qualquer um desses aqui que tem a tonagem compartilhada. Eu vou com o Porsche Cayman aqui, em GTS. Eu vou ativar a maestria aqui antes de entrar no evento, porque às vezes eu... Mano, esse trem enrolado, né? Vou pegar aqui. Beleza. Tá no fácil, Dudu. Pior que tá no fácil, né? Pelo amor de Deus, velho. Ah, concluiu, ó. Concluiu. Deu certo. Apareceu a mensagem ali. Concluiu lá, gente. Graças a Deus. Vamos fazer o último aqui. Ah, terminando no pod duas vezes. Corrida de estrada. Eu tenho que vencer duas corridas de estrada com esse modelo de carro aqui. Corrida de estrada é essa azul aqui, ó. Corrida de estrada. É a azulzinha. Vença, pode, né? Duas corridas de estrada. Essa aqui é bem pequena e ela é bem de boa, ó. Olha, eu tô... Esse aqui, Porsche Cayman 2015, é um esportivo moderno. Deixa eu ver outro. Lotus Elite, Lotus Exige. Tem um monte aí, cara. É só você apertar o botão Y, cara. Na hora lá. É Y Select. Eu acho que é o Select. Se você apertar o botão Select, lá no menu da garagem, é só você colocar. Mostrar só os carros esportivos modernos. Pronto. Simples. Na hora que você entrar na garagem, aperta o botão Select e vai descendo e vai estar lá. Esportivos modernos. Só vai mostrar pra você todos os carros que você tem dessa categoria. Aí você baixa a minha tonagem e faz o evento. Lembrando que o desafio de velocidade, a Lotus Elite, Exige e já tá compartilhado. Eu acho que é Exige, né? Paulo. Já tá compartilhado a tonagem. Bora, bora. Sério? Cara, eu vou falar pra você. Tá difícil arrumar esse Xbox Série X, tá? O pessoal tá metendo a faca aí pra comprar. Beleza. As tonagens dessa categoria aqui estão compartilhadas, viu, galera? Tá complicado, viu? Um Série X, mano. Concluímos 80%. Show de bola, cara. Olha lá. Ganhamos o carro. É, pra mim tá ótimo concluir 80% novamente, tá, gente? Eu já fiz o evento aqui pra ganhar o Backstage. Aí nos próximos a gente vai concluindo aqui pra pegar esse Jeep aqui, que esse Jeep é da hora, hein? Beleza? Tá aqui concluído. Eu não vou fazer esses dois aqui não, tá? Porque depende muito de outros jogadores. E a maioria entra assim. Assim, não vou querer desanimar ninguém não. Pode fazer, gente. Mas como eu já tenho esse carro, eu não quero fazer, tá? Então é isso aí mesmo. Fui de bola. Fui de bola.